Olha só, pessoal, passando aqui para tirar algumas dúvidas, porque tem muitas pessoas me perguntando quais são os tipos de naara e quais são as diferenças entre eles, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, eu achei bem legal fazer isso, porque aí vocês vão poder conhecer melhor, né? O que é o colágeno hidrolisado da Junesse, o naara. Mas antes de falar sobre a diferença de cada um deles, né? Que não é só o sabor, é na composição, o benefício. Eu queria trazer algumas informações, assim, bem interessantes, que vão te ajudar a entender melhor a importância de se investir numa regular e constante suplementação de colágeno, né? E, na verdade, colágeno hidrolisado. O colágeno é a principal proteína estrutural do nosso corpo. Sua função é dar firmeza, sustentação, elasticidade à pele, cartilagens, pendões, músculos, vasos sanguíneos e demais estruturas do corpo. O colágeno é o grande responsável por manter as células do nosso corpo unidas. Na nossa pele, o colágeno vive na camada inferior, chamada de derme, sendo que 70% dela é constituída de colágeno. Nós já nascemos com uma grande quantidade de colágeno, que é algo que, naturalmente, nosso corpo produz. Só que, ao longo da vida, né, esse colágeno vai se degradando. E lá pelos 25 a 30 anos, a nossa produção de colágeno começa a diminuir, não conseguindo mais repouro, que vai se perdendo. Estima-se que o colágeno presente em nossa pele diminui 1% ao ano. Por volta dos 50 anos, seu organismo produz apenas 35% da capacidade total de colágeno. Se nada for feito para reverter essa situação, isso resultará em uma progressiva ocorrência de perda da elasticidade da pele, flacidez, linhas de expressão e rugas, e uma pele áspera e fina, além de desgaste das articulações e perda da massa magra, a diminuição da espessura dos fios do cabelo e o enfraquecimento das unhas. Sabe-se que o brasileiro consome, em média, menos 2 gramas de colágeno por dia. Essa quantidade é muito pequena se considerarmos dois fatores. Primeiro, o colágeno é uma das substâncias mais abundantes em nosso corpo, representando 30% de toda a proteína que existe em nosso organismo. E segundo, boa parte do colágeno que nós consumimos em nossa alimentação diária não é absorvida. Isso porque o colágeno é uma proteína formada por uma longa cadeia de aminoácidos. Ou seja, por meio das coisas que nós comemos, da nossa alimentação diária, dificilmente nós vamos conseguir entregar para o nosso corpo a quantidade de matéria-prima que ele precisa para poder fazer a reposição desse colágeno. E é aí que entra a grande importância da suplementação do colágeno hidrolisado. Como o colágeno hidrolisado é a proteína já decomposta, já dividida em várias partículas menores, chamadas de polipeptídeos, ele possui um alto teor de absorção, pois essas partículas conseguem atravessar com facilidade a nossa barreira digestiva, cair na corrente sanguínea e, dessa forma, estimular a produção do novo colágeno. Vários estudos científicos comprovaram que a suplementação de colágeno hidrolisado é muito eficaz para trazer benefícios para a saúde humana. Vou deixar aqui um link de 13 desses estudos científicos para que você mesmo possa entrar e constatar tudo isso que eu estou dizendo é verdade. E que também investir em uma suplementação de colágeno hidrolisado vale todos os centavos que nós gastamos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar especificamente do Nahara, viu? Até lá!